Levada, segura só Era eu ia lá num barraco de madeira Maloqueira, maloqueira, dividia o colchão Pastel de feira, vinha, dividia a beira Se esquivando da goteira, já dividimos o pão E de segunda a sexta-feira, na tribeira E aí eu minha guerreira, quem não me deixou na mão Que tá comigo independente de naveira De uma renda financeira, ela tá de coração Minha nega, ô minha nega Por ti eu roubo o mundo, coração vagabundo Vou se apaixonar, ô minha nega Ô minha nega Por ti eu roubo o mundo, coração vagabundo Vou se apaixonar Correr descalço, tomar banho de mangueira Se banhar na cachoeira, nem tudo é só cifrão E ela filha e o neto de costureira Das quebradas brasileiras conquistando o mundão É verdadeira, ela não é interesseira Valorize sua parceira em qualquer situação Que tá comigo independente de naveira De uma renda financeira Ela tá de coração, ô minha nega Por ti eu roubo o mundo, coração vagabundo Vai se apaixonar É verdadeira, ela não é interesseira É verdadeira, ela não é interesseira